Eu diminui o álcool, troquei até as rodas do meu carro Supermercado, já mudei a lista Tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha Sou exemplo da casa, tem dois pequenos na área Todo meu tempo agora é só deles, deles e da mãe deles Da garrafa pra mamadeira Da balada pra pula-pula e o carro de areia Tô mudado, tô feliz, dá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Da garrafa pra mamadeira Da balada pra pula-pula e o carro de areia Da garrafa pra mamadeira